A letra X é um problema, pode ter som de Z como em exame, som do próprio X como em enxame, som de S como em máximo, som de X ou KS como nexo. Mais problema ainda é você saber se se escreve com X ou com CH quando o som for Tch. Então, existem três regrinhas apenas para a letra X com exceções, inclusive, que são as seguintes. Primeiramente, qualquer palavra iniciada por MESH tem de ser escrita com X como mexilhão, mexer, mexerica, o nome da fruta, mexerico, a fofoquinha, méxico, mexido, qualquer que seja a palavra em que haja o som, mex ou mex com X. As exceções, a palavra MESHA, que tanto pode ser um cordãozinho ou um feixe de fios de algodão colocado para acender o pavio, quer dizer, o próprio pavio em que se ateia fogo para acionar uma bomba ou coisa parecida, chamamos de MESHA, como também a MESHA de cabelos. E há o verbo MESHAR, que tanto pode ser atear fogo com MESHA, quanto fazer MESHAS, fazer reflexos nos cabelos. Então, qualquer palavra, MESH com X, menos MESHA de cabelos, a MESHA, o pavio, e o verbo MESHAR, que tem esses dois significados, pouquissimamente utilizados. Como, por exemplo, eu mexo os cabelos todo mês. Ninguém usa isso, ninguém, ninguém. Eu mexo significa eu faço MESHAs. A cabeleireira mexou-me os cabelos lindamente, fez MESHAs. Repito, ninguém, ninguém usa isso jamais. Será que algum concurso cobraria? Vai saber, né? Está na gramática, pode ser cobrança de concurso. A segunda regra é, quando a palavra se iniciar por ENCHE, deve ser escrita, devem ser escritas com X, como ENCHADA, ENCHERTO, ENCHERIDO, ENCHURRADA. As exceções são as palavras que provém de outra iniciada por CH, como CHEIO, então tem ENCHER, ENCHENTE, toda a conjugação do verbo ENCHER, CHARCO, dá origem a ENCHARCAR, CHIQUEIRO, a ENCHIQUEIRAR ou ENCHIQUEIRAR-SE. E o peixe, que se chama ANCHOVA, também pode ser chamado de ENCHOVA. São as exceções. E a última regra, quando após ditongo houver o som CH, também se escreve com X. Ditongo, AI, EI, OI, OU, como AMEIXA, DEIXAR, QUEIXA, FEIXE, PEIXE, GUEIXA. Geralmente é ditongo decrescente, mas também existe o ditongo crescente, como GUASHININ. E há duas exceções. Uma com o ditongo decrescente, que é RECAUCHUTAR, porque provém do francês. Todas as palavras que provém do francês com esse som, CH, são escritas com CH. É o que acontece com CHUCHU, CH, CH. E o ditongo crescente, GUASHI, também se escreve com CH, pelo mesmo motivo, provém da língua francesa. Sou o professor Dilson Catarino. Aqui é gramática da língua portuguesa. Pode confiar. O meu foco é você, aluno, aluna, sem dúvida alguma.